Olá pra você que nos acompanha direto aí do estado do Paraná, no portal de notícias O Fato Maringá, pra você que tá nos acompanhando aí, eu sou Matheus Almeida, repórter aqui da Cidade Catalão, vou passar pra vocês as informações de tudo que vai acontecer aqui neste gramado hoje da Arena Rifércio, barra Genevino da Fonseca. Gente, hoje o Maringá vem à Cidade Catalão pra enfrentar a equipe do craque. craque que vem embalado aí de duas vitórias na competição, é líder, o Maringá que também venceu a equipe da Inter de Minimeira na última rodada do Brasileirão da Série D. Lembrando que o Maringá vem de algumas mudanças, tá? O técnico deve fazer algumas mudanças aí na equipe, o técnico Jorge Castillo, lembrando que formação titular Lucas, Lucas Lopes deve voltar, né? Que quem tava improvisado era o Caio Felipe, o zagueiro, então Lucas Lopes deve estar de volta, Maringá que vem aí pra essa partida com força total pra tentar vencer a equipe aqui de Catalão. E pra você que nos acompanha, o craque também vem de algumas mudanças. No último jogo o craque teve cinco desfalques e esses vão retornar agora, algum desses jogadores, boa parte, para a disponibilidade para o técnico Paulo Massaro. Lembrando que o craque vem de duas vitórias seguidas contra a equipe do Operário, né? Um dentro de casa, uma goleada aqui por 4x0 e também venceu por 2x0 aqui fora, né? Lá no Mato Grosso do Sul. Lembrando que os ingressos estão à venda a partir das 11 horas com a camisa do craque, o torcedor paga 20 e a inteira 40 reais. A bola rola às 6 horas da tarde, pra você que nos acompanha, e é vada pela segunda rodada. O craque defende aí a permanência na liderança do grupo e o Maringá vem aí buscando a sua colocação no G4. E pra você que nos acompanha, sou correspondente do portal Zap Catalão de Catalão e você que nos acompanha direto de Maringá, aquele abraço, matéria exclusiva no portal, vocês vão encontrar após essa partida.